Olá galerinha, tudo bom? Hoje é o melhor dia da minha vida Desculpa se o meu cabelo tá feio, é que eu vou por aí Eu tô muito agoniado, né, entre 30 anos, banho E vai que ela não molha o cabelo, né, gente Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo De testando islames que eu nunca, nunca, nunca testei Essa aqui tá lacrada, essa aqui eu já deslacrei Porque eu não aguentei e fui brincar Mas eu vou mostrar pra vocês, que é essa aqui, que é um grandinho, super, e é massa Essa eu vou mostrar de novo pra vocês, que eu já tô aqui É tipo um Burr, Burr Slime, mas ó, tá escrito Super Slime Mas é tipo, não é slime, é tipo, massa de EVA É massa de EVA total, mas super slime Tá escrito super slime, mas é massa de EVA total Aqui ó Posso lhe garantir isso, ó Pra não esticar, ó Clica, ela pode fazer, mas ó Abrir, ela não abre não Então é isso Que a gente só entrou faz tempo, né Eu Não, acho que ela entrou agora Pronto Não sei não Eu não rápido, acho que ela não molha o cabelo Vou abrir isso aqui Onde que eu abro Cadê a caneta? A caneta abre, tá gente? Ajuda bastante Ela arrasa aqui assim Um buraco, ó Obrigada Cadê a caneta Essa aqui Essa aqui eu nunca testei Nunca senti Eu acho que ela é mais água Não sei se ela é água Eu acho que ela é tipo Ela tá escrito super slime também Eu acho que são da mesma marca Eu acho que ela vai ser muito bonita Gente Ela é Ela é tipo Muito aquele Alex Eita Que dinheiro Mano, ela é muito thick Ela é muito thick Ela não estica direito, ó Ela quebra Mano, essa ela é muito thick E eu nunca senti Ela é muito thick 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 Olha isso Que perfeição Quem fez? Quem fez? Mano Sério, olha isso Gente Então Essa aqui eu dou nota Um e meio Porque Tá errado, né? Cadê? Cadê? Super slime E isso vem com textura de slime Então eu não vou dar um e meio Eu mudei Eu vou dar Zero Nota? Não, nota 1 Não, zero, zero, zero Porque essa slime tá muito péssima Péssima mesmo Olha aqui, ó Ela tá super boa Eu também vou rápido porque Pessoal, eu acho que já acabou o banho E também porque meu celular tá descarregando Eu não peguei o da minha mãe Eu peguei o meu mesmo Eu tô aqui Essa aqui eu dou, essa aqui, né? Que sim, essa aqui é um slime mesmo Só que é tipo um tipo de slime Que não é slime mesmo Mas eu dou 10, nota 10 Esse aqui vai ser Vou levar um 10, ó Um 10 Essa aqui agora Cadê a caneta? Cadê a caneta? Primeiramente, né? Eu quero agradecer a caneta Que foi minha companheira até agora Minha companheira Minha companheira Pra abrir as coisas Não sei se ela acabou o banho Acabou o banho Vamos abrir Eu tô com medo dela acabar o banho Se ela acabar, ela sair fora, né? Ela não tá então Ela não acabou agora Vou botar pra cá os papéis Vamos abrir agora Eu acho que não sunga, de verdade Não sunga Sunga, olha Aqui dentro, ó Gente, é linda O tom dela Só o tom mesmo É lindo Olha Ah, eu sei porque veio o canudo, ó Opa, acho que é pra soprar Não tô com fôlego agora Mano Acho que eu exagerei, né? Olha aqui É dois tons Um verde Um verde Um verde de água Essa aqui, ó Tá escrito super slime Quem disse que isso aqui é um slime? Isso aqui é um slime, gente Aqui, ó Ó Quem disse que isso é um slime? Mas... Essa aqui eu dou nota nove... Nove Nove e meio Não, nove Sete Nota sete Que ela tá bem... Ó Olha essa... Olha aí, tá vendo? Ela tá tipo... Jellybeth Jellybeth Só jellybeth Isso aqui é... Isso aqui é... Ela pega também, né? Acho que era pra soltar a moeba, pra soltar pum Evoluiu, né? Evoluiu, né? Evoluiu, aí... Virou slime Mas essa aqui eu dou nota sete, né? Eu prefiro muito, prefiro muito Era pra ter comprado muito mais dessa Eu só tinha dessa conta Essa combinação Ai, que delícia Que fica Ai... 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 Que delícia, barulho Pô, gente, foi esse... Beleza... Se você gostar... Deixa seu like... E... Tchau... Não desceu... Tchau...